Eita mundão louco, atrás de grades e fora de grades Aloudinho, canta a liberdade Aloudinho, é só sucesso A liberdade de todos os funkeiros cantou Mas muitos anos o sofrimento passou Muito tempo se passou na tal de desilusão Mas tava no convívio junto com os irmãos O sofrimento rolau, a saudade batia Graças a Deus ela cantou, ele vai ver o dia E estando todos juntos sempre pra combater A liberdade de canto, só no oeste vai vencer Só o vizinho, o boladão, o conceito na favela Liberdade e fruta, lá e na missão não gela Pro Berg, pro Jael, ovo Antônio e Corpozinho Elison e o Gato, e pro Mano Marcinho Padre, Anu e Cris, é nó da conexão Boy, garrafinha e Marquinho, atividade de exposição São todos verdadeiros, só os fiel de fechar Liberdade pro Rodolfo Fé em Deus vai cantar Tu tem que tá pelo certo e não pelo errado Para finalizar, liberdade de manos amados Para finalizar, alô de rico chegado Canta a liberdade de todos os fangueiros Cantou, mas muitos anos, o sofrimento passou Muito tempo se passou, na tal de desilusão Mas tava no convívio, junto com os divãs O sofrimento rola, a saudade batia Graças a Deus ela cantou, ele vai ver o dia Estando todos juntos, sempre pra combater A liberdade de cantor, só no resto a vencer A liberdade de cantor, só no resto a vencer Só vizinho, boladão, com sede na favela Liberdade e fruta, lá e na missão não gela Pro Berg, pro Jael, ovo Antônio e Corpozinho Elison e o Gato, e pro Mano Marcinho Adriano e Cris, é nóis da conexão Bó, garrafinha e Marquinho, atividade de produção São todos verdadeiros, só os fiel de fechar Liberdade pro Rodolfo Fé em Deus vai cantar Tu tem que tá pelo certo e não pelo errado Para finalizar, liberdade de manos amados Para finalizar, alô de rico chegado Canta a liberdade A liberdade de todos os fungueiros cantor Mas muitos anos o sofrimento passou Muito tempo se passou Natal de desilusão Mas tava no convívio junto com os irmãos O sofrimento rola, a saudade batia Graças a Deus ela cantou, ele vai ver o dia Estando todos juntos sempre pra combater A liberdade de cantor, só não resta vencer A liberdade de cantor, só não resta vencer A liberdade de cantor, cantor A liberdade de cantor, só não resta vencer Alô Filipão, alô Biel moleque Parceria, alô Neios, atividade Não tem pra ninguém Som maneiro Se liga A liberdade de cantor, só não resta vencer A liberdade de cantor, só não resta vencer A liberdade de cantor, só não resta vencer